Apague já isso, eu não apaguei áudio, eu apaguei acho que foi uma figurinha. Eu não apaguei áudio, eu acho. Ai, amigo, se eu apaguei o áudio, era porque o áudio tava ruim, tá? E... Cara, o importante é isso. É que a gente tá aqui e ano vejou a hora da gente sair pra tomar uma, quando as coisas estiverem melhor. Logo logo vocês vão estar vacinados, vai ser tudo mais tranquilo, sério, ano vejou a hora. Música Tanto tempo faz, desde a última vez. Música 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 Música